Nossas responsabilidades estão ampliando, então você que é participante, você que já ajuda esse projeto aqui, você pode convidar outros a participar. Todo o gasto do projeto, frete, a manutenção do projeto, o aluguel dessa base aqui, dessa casa, que é a base do projeto, mandar material para cá, mandar material para lá, traz material para cá, é a gente que está pagando. Eu falo aqui da Bolívia, não estou falando do pessoal do Brasil, que são outros irmãos que trabalham com frete, estou falando da gente aqui, às vezes até material que a gente vai para o Paraguai, é a gente que paga, é a sua oferta, é a sua participação. Tá bom? Então vou encerrando aqui essa minha parte aqui, Bíblia, chegando mais Bíblias, vamos abençoar o povo de Deus, continue orando por nós, vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri